Todo dia surge uma nova plataforma no mercado e com ela aquela oportunidade irresistível. No universo cripto isso acontece o tempo todo, o mercado é extremamente dinâmico e sempre há novidades aparecendo. E aí vem a pergunta, será que isso é seguro? Estou correndo risco de perder tudo? Se você também tem essas dúvidas, assista esse vídeo, até o final eu vou te mostrar como você pode evitar golpes, identificar ciladas e se sentir seguro ao explorar algo novo com a plataforma que eu comecei a usar frequentemente. Faça a sua própria pesquisa. Você sabe o que significa Dior? Esse termo vem do inglês e quer dizer faça a sua própria pesquisa. Nesse vídeo você vai aprender a realizar suas próprias pesquisas de segurança. E mais, vou te mostrar na prática os passos que seguir para verificar os aspectos de segurança da Margex, uma plataforma descentralizada que permite a compra e venda de criptomoedas de forma totalmente anônima. Além disso, ela oferece acesso ao mercado futuro com alavancagem de até 100 vezes. E se você tiver interesse, já fiz um vídeo completo com o passo a passo de como abrir uma conta na Margex em menos de 2 minutos, só precisando utilizar um e-mail. Então vamos lá, o que é Dior? Dior é o princípio fundamental para qualquer pessoa que quer investir de forma segura. Significa que antes de confiar em qualquer plataforma ou oportunidade, você deve fazer uma pesquisa profunda. E eu vou te ensinar exatamente como fazer isso. No mercado de criptomoedas existem inúmeras oportunidades, mas também muitos projetos mal intencionados. Golpes conhecidos como rug pools e esquemas ponzi acontecem quando projetos falham propositalmente para roubar o dinheiro dos investidores. Mas, fazendo o seu dever de casa, você consegue principalmente evitar golpes, identificar projetos sólidos, além de estar exposto à educação continuada, o que facilita futuras análises e tomadas de decisões. Diminuindo assim o seu risco pessoal, protegendo o seu patrimônio. Na prática, existem dois tipos de Dior. A pesquisa de token e projetos. Quando você avalia um novo token, pesquisa quem está por trás, qual é o modelo de negócio, quais exchanges ou listam, qual é o roadmap e se a comunidade está ativa por trás do projeto. E a avaliação de plataforma. Antes de usar uma nova plataforma como exchanges descentralizadas, DEX, pesquise sobre suas taxas, segurança, facilidade de uso e suporte ao cliente. Avalie também o que os outros usuários vêm dizendo sobre a plataforma. Seguindo esse princípio, eu fiz o meu próprio Dior sobre a Margix, a plataforma que eu estou usando e mostrando aqui no canal para vocês. Fui além da pesquisa online, entrei em contato diretamente com a equipe da empresa e uma coisa que me surpreendeu logo de cara foi a atenção que eles me deram. Eu conversei com o Aaron, gerente regional responsável pela América Latina, e fiz várias perguntas sobre segurança, privacidade, liquidez e até resolução de conflitos. As respostas que recebi me deram mais confiança para continuar utilizando a Margix. Então, se você quer investir em criptomoedas, não deixe de fazer sua própria pesquisa. E se você quiser saber mais sobre a Margix, fique de olho aqui no canal para mais conteúdos e tutoriais. Vamos dar uma olhada agora no diálogo que eu tive com o gerente da plataforma. Aqui eu começo meu contato com o Aaron, gerente regional da Margix. Olá Aaron, boa noite, tudo bem? Meu nome é Rafael Marques, sou influenciador digital e especialista em produtos cripto. Acompanho de perto o rápido crescimento da Margix nos últimos meses, especialmente no mercado futuro de cripto com alavancagem. Fiquei impressionado com o potencial da plataforma. Estou preparando uma série de conteúdos e gostaria de trazer essa novidade para o meu público. Por isso, seria muito útil se você pudesse me esclarecer algumas dúvidas diretamente. Poderíamos agendar um momento para essa conversa? Fico à disposição. E aqui, ele me responde, a gente conversa sobre o horário, ele me pede as perguntas, eu encaminhei todas as perguntas para ele e logo depois ele começa com as respostas. Então, vamos lá. Quais são as principais medidas de segurança adotadas pela Exchange para proteger os fundos e dados dos usuários? A Margex é uma empresa robusta, com uma robusta infraestrutura de segurança, com várias camadas. Cada uma equipada com suas medidas de segurança. Estes protocolos e controles de segurança estão sujeitos a auditorias frequentes e extensas, realizadas por nossos especialistas internos e profissionais de segurança independente. A Exchange possui alguma certificação ou auditoria de segurança? Nós somos uma DEX e DEX é uma plataforma descentralizada de criptomoedas, não depende de uma autoridade central. Não há nenhuma empresa por trás no gerenciamento da operação. Tudo que acontece em uma DEX depende de contratos inteligentes que rodam em uma blockchain, eliminando intermediários em todas as transações. As famosas exchanges utilizadas pelas maiorias das pessoas são centralizadas, ou seja, tem alguém ali por trás gerenciando e coordenando as operações administrativas. Por isso a gente não tem KYC, nem para os traders, nem para os afiliados, certo? Como a empresa lida com tentativas de acesso não autorizado? Existe um processo automatizado de bloqueio ou alerta? As nossas características de segurança do custodiante incluem proteção 100% dos ativos. Todos os ativos são protegidos e armazenados offline, a frio, de multiassinatura, garantindo a máxima proteção contra ameaças digitais. Monitoramento contínuo. O monitoramento em tempo real e alertas estão em vigor para detectar e responder prontamente a quaisquer movimentos de ativos ou atividades em comum. Segregação de acesso. Nosso sistema de segregação de acesso foi projetado para eliminar o risco de ações fraudulentas por pessoal interno, fornecendo uma camada adicional de segurança. E aqui ele traz um link com mais alguns dados de segurança. Vou acessar aqui para a gente dar uma olhada. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E aqui ele traz autenticação em dois fatores, confirmação por e-mail, SSL encryption, data encryption, informações sobre saques e aqui todo o resto e o acesso para falar diretamente com eles. Certo, pessoal? Então, voltando aqui. Há algum seguro ou fundo de garantia que cobre os fundos dos usuários em caso de falha de segurança ou ataque cibernético? Não precisa porque temos uma proteção de 100% de ativos. Todos os ativos são protegidos e armazenados offline com multiassinatura, garantindo a máxima proteção contra ameaças digitais. Quais os métodos de depósito disponíveis para usuários brasileiros? Aqui eu pergunto. Cartão de crédito, débito ou a maioria usa Pix? E aqui ele manda um documento. Eu posso disponibilizar também para vocês como realizar o depósito via Pix. Os depósitos em criptomoedas são automaticamente convertidos para uma stablecoin ou permanecem na moeda depositada? Permanecem na moeda depositada. Se for em USDT, na rede TRC20 ou TRX. Fica na mesma moeda, mas elas podem ser trocadas depois. E aqui ele manda um link também da página de conversão. Quais os métodos de saque? Ele tem quase todos os métodos, ou seja, você pode fazer transferência bancária ou usar o próprio Pix para sacar o dinheiro. Como a empresa garante a segurança dos fundos durante os processos de depósito? Todos os processos são encriptografados com SSL. Existe um prazo máximo garantido para a liberação dos saques? Por motivo de segurança, a Margex armazena a maioria dos fundos em uma carteira fria, mantendo uma quantidade limitada de fundos em sua carteira quente online. Os saques são processados manualmente uma vez por dia, entre meio-dia e duas horas da tarde, horário central. Os saques feitos antes da meio-dia são processados no mesmo dia, enquanto os feitos após meio-dia são processados no dia seguinte. O status de seu saque será refletido no histórico de transação. Em caso de problemas técnicos com o Exchange, como o Exchange lida com a solicitação de saques a um procedimento de emergência, temos um suporte online chat 24 horas 7 dias da semana. Tem que escrever lá. Há algum limite diário ou mensal de saque? Se sim, quais são os limites? Não há limites. Qual é a política da empresa em relação a disputas ou problemas relacionados a saque? Tudo é transparente. Sempre pode se perguntar no chat ou escrever para info.margex.com. A empresa já enfrentou algum problema no passado relacionado a saques? Se sim, como foi resolvido? Nunca. Quais garantias a empresa oferece para assegurar que os usuários possam acessar seus fundos a qualquer momento? Todos os dados confidenciais da conta são criptografados com protocolo de criptografia certificados e confiáveis. Não tem como interferir nesse processo. Acho que consegui responder. Então é isso, pessoal. Aqui a gente tem todas as respostas do gerente regional responsável pela Margents aqui no Brasil. Comece agora no mundo cripto, mesmo partindo do zero. Com o Dica Cripto você terá acesso a carteiras de recomendação de compra para longo prazo, operações de curto prazo e renda passiva com criptomoedas. Além de relatórios e um curso completo. Centenas de assinantes já saíram do zero e hoje operam e investem em criptomoedas com tranquilidade com o Dica Cripto. Assine já.